Momento de reflexão. Apoio. Grupo Forte Sul. Segurança Total. Hoje o nosso tema é saindo da dor. As últimas pesquisas psicológicas mostraram que o avanço de viver em saúde aumentou, mas o índice de doenças mentais e de sofrimentos aumentaram assustadoramente. O estresse emocional mata mais do que o estresse físico. Existem pessoas que ainda não sabem lidar com seus sentimentos. Sabe qual é a grande contribuição que nós vamos dar para esta sociedade? Vai ser a revelação do amor de Deus. As pessoas estão sempre tentando achar respostas para suas dores. Existem muitas técnicas, existem estudos, parece que a ciência já descobriu tudo. Hoje a coisa mais fácil é você sentar-se com uma pessoa e ouvir ela dizer Ah, porque meu pai, porque minha mãe. Isso ficou muito comum. Todo mundo sabe por que está sendo ferido. Todo mundo sabe por que está passando por um nível de dor. Mas nem todos têm sido curados. Sabe onde está a resposta? A resposta está em Cristo Jesus. A técnica abre o caminho, mas não muda a direção das pessoas. Quem somos nós? Quem é esse homem que precisa ser ministrado? Quais são as nossas necessidades? Os nossos problemas? Primeiro, o homem é um ser pessoal. Ou seja, que pensa, que sente e que escolhe também. Você precisa ser tratado como tal. O ser humano tem uma profunda necessidade de relacionamento. Não adianta fugir. Mas nessa sociedade de muros, de separação, as pessoas estão morrendo de dor, de depressão, de angústia, porque estão sozinhas e porque não estão vivendo esta dimensão de se derramar uns pelos outros. Queridos, Deus nos criou de uma forma absolutamente dependente. Eu e você somos totalmente dependentes de Deus. A busca do homem, através da história, tem sido a busca de saciar as suas necessidades de comunhão com os outros. A raiz de todos os problemas humanos, as neuroses, as psicoses, é uma só. Se chama dor. As pesquisas descobriram que o ser humano tem uma dor profunda na alma. A dor de não ser suficientemente amado, de não ser valorizado. E essa dor mais profunda é a dor do ser humano. Mas Jesus levou sobre si as nossas dores. Ele não levou os sintomas. Ele não levou a raiz de depressão, de angústia. Ele levou tudo. Ele levou a raiz dos problemas que se chama dor. E a solução do dilema humano se chama amor. Jesus tem condição de te amar, de te abraçar. Ele é amor. O único antídoto para a dor se chama amor. Porque Deus é amor. Deus tem saída para o homem da nossa geração. O amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Só que entre entender a dor e chegar ao amor existe um desafio. O homem precisa querer receber o amor de Deus em sua plenitude. Mas sabe o que o homem faz? Ele cria mecanismo de estratégias para esconder. Porque tem medo de ser abandonado. O homem tem medo de ser rejeitado. De sentir dor de novo. Então ele se esconde. Quando a dor humana chega a um grau muito elevado. Uma porta se fecha. E a dor é guardada. É escondida. De nós mesmos. Trancada numa sala para não ouvirmos o barulho da nossa dor. Da nossa angústia. Do nosso grito que está dentro de nós. Então eu fecho esta porta e vou viver na minha mente. Entendendo tudo. Explicando tudo. Não vivendo nada. E não sentindo nada. Só que a dor não desapareceu. A dor está aí. Envenenando as nossas vidas. Envenenando a sua vida. Destruindo os seus relacionamentos. Sabe o que nós fazemos quando nós somos feridos? Nós nos escondemos. Nós criamos defesas. Criamos muralhas. A ponto de endurecer o nosso coração. E lá em Hebreus 3,8 diz. Não endureçais os vossos corações. O que é endurecer o coração? É usar mecanismo para nos proteger. Eu tenho aconselhado muitas pessoas. E algumas dizem assim. Olha eu sinto muito medo. É a grande maioria das vezes. As pessoas que sentem medo. É porque nunca sentiram-se amadas. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. O ser humano criou uma sociedade na qual ele vive ativamente, compulsivamente. Para não enfrentar a sua dor. Os mecanismos construídos pelo homem são disfarces. Estratégias para enfrentar o caminho da dor. Quando eu mostro a minha dor. Minha necessidade. Quem eu sou. Aí sim eu posso ser curado por Deus. Chegou a hora de escolher sair de trás do moro. Expor, confessar e dizer. Eu preciso de ajuda. Eu preciso ser curado. Deus tem esta cura para você. Deus tem um bálsamo de gileade para passar no seu coração. Então creia que hoje Deus te colocou aí na frente desta televisão. Para você ouvir esta palavra. Deus tem um caminho de vitória para você. Porque os pensamentos que Deus tem a seu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Que Deus te adençoe. Eu gostaria de convidar você e sua família para estar conosco em uma das nossas reuniões no cenáculo de oração. Oração é o nosso estilo de vida. Então esteja conosco. O endereço está aí no rodapé do seu vídeo. Eu aguardo você todas as segundas e quintas-feiras às 19h30. Nilton Santos é escritor e conferencista em Assuntos da Alma. Reconhecido no Brasil e no exterior. Autor dos livros Todo Conselheiro a um Curador Ferido. O Melhor de Deus para Você. Pais de Joelhos, Filhos em Pé. Curando Feridas Emocionais. E Viveram Felizes para Sempre. E o mais novo lançamento. Aprendi a Estar Contente. Informações 62-3255-1144 Momento de Reflexão. Apoio. Grupo Forte Sul. Segurança Total.